Lucinha Lins, nome artístico de Lúcia Maria Werner Viana Lins, é uma atriz, cantora, compositora e apresentadora brasileira. Ela nasceu em 9 de março de 1953, no Rio de Janeiro. O sobrenome Lins vem do cantor Ivan Lins, com quem foi casada entre os anos de 1971 e 1982. Ela iniciou sua carreira no programa de televisão chamado Um Instante Maestro, em 1969, criado pelo saudoso apresentador Flávio Cavalcante. Atuou em diversos comerciais e musicais, ganhou diversos prêmios e tornou-se uma das artistas mais versáteis do país. Aos 70 anos, e com mais de 5 décadas de carreira, ela tem 15 prêmios, 42 trabalhos na televisão, 11 filmes no cinema, 4 álbuns de estúdio e 14 peças no teatro.